Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai responder a questão número 28 da prova 10 de 82 onde a gente vai falar aqui pessoal sobre dízima periódica e fração, número misto, beleza? Então é uma questãozinha tranquila que faz interessante a gente relembrar, fica aí. Bom, vamos lá. Quem não viu ainda, é interessante, eu vou deixar o cartezinho aqui em cima, tá pessoal? É onde você vai assistir a aula sobre as dízimas periódicas, que eu fiz uma aula bacana com várias informações, dízimas de vários tipos ali que podem cair na prova, tá bom? Então vamos resolver a questão, já vou mostrar aqui para vocês e ela diz o seguinte, efetuando 0,333, uma dízima bonitinha aí para a gente resolver, 0,333 reticências aqui, mais 1,2 terços, é um número misto que tem a parte inteira e a parte fracionária. Encontramos, pessoal, neste vídeo onde eu trabalho com dízimas periódicas, eu mostrei para você que a gente precisa pegar a parte que está se repetindo, o período no caso, que é o 3 aqui, esse 0,333 poderia ser escrito assim também, 0,3 e um tracinho em cima que é para dizer que o período é 3, então o número que se repete aqui é o 3, vou pegar ele e dividir por tantos noves, a quantidade de noves vai ser igual à quantidade de números que se repetem no período, por exemplo, se fosse 0,3535, o período é 35, eu ia colocar 35 aqui e 2 noves aqui embaixo, só que como tem um valor apenas se repetindo, então é apenas um 9, tá bom, pessoal? Fica a dica, no vídeo eu explico muito esses detalhes aí. Mas, quem aqui? Eu tenho um número misto, como é que eu transformo esse número misto em uma fração? O denominador vai ser o mesmo, tá? O numerador vai ser quem? O produto de 3 por 1 e o resultado eu vou somar aqui com o numerador, é isso aí. 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2 é igual a 5, transformei meu número aqui, bacana, tá? Agora, eu só posso somar frações quando elas possuem o mesmo tamanho, é isso que eu falei lá na aula de frações, né? Da nossa playlist de matemática básica, então eu tenho aqui algo que foi dividido em 3 partes e algo que foi dividido em 9 partes, eu não consigo medir isso, quando eu somo 1 com 2, então 1 é inteiro, 2 é inteiro, é 1 inteiro também, então eu consigo somar 2 e 1 é 3, fração é a mesma coisa, eu não posso somar nada que tenha pedaços tamanhos diferentes, então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 3 para ficar igual ao 9, só que tudo que eu faço no denominador eu faço no numerador também, então eu tenho aí 3 nonos somados aí, pessoal, 5 vezes 3 é 15 e 3 vezes 3 é 9, observe que essa fração continua sendo, tendo o mesmo valor, porque 3 de bi por 3 é 1, eu só mudei o quê? A forma dela se expressar, tá bom? Então eu tenho agora coisas do mesmo tamanho, números do mesmo tamanho, eu vou repetir o denominador e somar os numeradores, 15 mais 3 é igual a 18, e 18 dividido por 9 é igual a 2, vamos ver se o resultado é esse, então seria aí a letra A. Muito bacana, pessoal, achei bacana também trazer essa questão para vocês, porque a gente precisa relembrar, para quem ainda não está estudando essa parte da matemática básica, precisa relembrar esses conceitos básicos que precisam estar aí na sua caixa de ferramenta, fica ligado ou fica ligada, a gente se vê na próxima aula, valeu! Tchau! 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 Tchau!